Salve Maria, estamos nos preparativos para a viagem. As irmãs já estão em um ambiente de muita alegria, já se preparando para a viagem, para novos cristãos atrevimentos. Vamos ver aqui o carro, como que é o carro de uma missionária. Então, olha só, vamos ver aqui a irmã Luana, que está indo para onde, irmã? Mato Grosso do Sul, fim de mundo. Olha só, o segredo dos heraldos, olha a alegria dela. Olha só como que é aqui, o que leva dentro, o que tem que caber? Olha só, vem cá, dá uma olhadinha. O segredo dos heraldos é que a nossa casa é o carro, né? Então, tem que ser tudo milimetricamente bem quadrado, arrumado. Então, tem que caber travesseiro. Olha só, a pasta de música, porque a pasta de música, que, claro, quando dá um tempinho, quem tem dom toca, quem tem dom canta, quem não tem dom conversa, é assim. Aí tem que pôr mala, tem que pôr... Olha só, a irmã, está vendo? Nos heraldos até é saúde, porque ela tem bronquite. Mas, olha só, ela leva o nevalorizador dela. Então, ela leva com muito gosto. Então, claro, aí, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver, ainda não colocou nada dentro. Lá na frente, a pontinha, vamos lá ver. Quem que é a principal da viagem? Por que as irmãs... O segredo que as irmãs dos heraldos... Por que nós conseguimos chegar a todos os cantos do Brasil? Quem vai na frente, como diz Maria, passa na frente? Olha só, segura aqui, irmã. Quem que nós levamos nas casas? Nossa Senhora. Ela vai no banco da frente de todos os carros. Por quê? Falam assim, são duas irmãs, não são duas. A gente fala quando chega nas casas, não. São os três, porque Nossa Senhora vem conosco. Porque se não fosse ela, nós não conseguiríamos chegar em nenhum lugar do Brasil. Então, Nossa Senhora, que é a principal, ela vem. E a devoção de cada um, olha só. Vem cá, irmã, dá uma olhadinha ali, rapidinho. Olha só, essa irmã tem a minha devoção de São José. O que ela fez? Colocou São José na frente. Por quê? São José é o padroeiro. Então, já coloca na frente do carro. É assim, cada carro, cada uma tem uma criatividade, né? Então, tem gente que tem o Sagrado do Coração de Jesus. Olha lá, aquele outro lado de cantinho, não sei se dá pra ver. É o Sagrado do Coração de Jesus. Tem gente que tem Nossa Senhora de Fátima. Então, cada irmã, de acordo... Deixa eu guardar aqui com a sua credibilidade, vai colocando o seu santo de devoção. Vamos continuar, vamos continuar. Olha só. Aí é assim, umas vão falando no telefone, vão despachando. Ela também é dupla. Ela também é dupla, isso. Aí é a outra, a alegria dela. As duas tentando colocar a mala dentro do carro. Faz parte. É assim. Então, tem que dar um jeitinho que uma hora vai dar certo. Então, as duas ali, elas já estão combinando como que vai fazer. Toda a estratégia, não é? A outra irmã subindo com oratório. Aqui é a irmã Tereza. Pra onde a senhora vai? Rio de Janeiro. Nossa, gente, uma gaúcha indo pro Rio de Janeiro, né? Olha só como que os narautos é. É, não tem fronteiras. Nós vamos a qualquer canto pra poder levar a todos os lares, a todas as famílias, a fé. A fé e o amor de Jesus e Maria. Isso, fenomenal. Vai pra onde, irmã? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Ela não tá com ela, não. Só tá ajudando a carregar a mala. Porque aqui todo mundo é muito caridoso. Olha lá. Tá vendo? A outra desesperada já foi lá e pegou isso mesmo. Não é, irmã Nessita? Sim. Fenomenal. Uma ajuda a outra, não é? Sabe o que acontece, mãe, que chegou a nossos ouvidos, chegaram a nossos ouvidos, que é assim, a função nossa das missionárias, das duplas, é uma função que todo mundo vai triste e que é obrigada e que é muita tristeza, mas bom, né? Estão vendo como que é, né? É muita tristeza, né? Então daqui a pouquinho vai ter o alardo de saída. Já vou explicar. O que é esse alardo? A nossa superiora, ela bate o sino, faz uma oração e é a dispersão. Cada uma já vai pro seu lugar. Então aí depois do alardo faz uma oração de despedida e aí já todo mundo parte pro seu front de batalha, né? Cada um no seu lugar. Agora elas estão se despedindo, se preparando já pra se encontrarem daqui a três meses. que é onde, quando terá a grande parada, a Semana Santa. Essas irmãs, concretamente, que estão aqui na frente, vão pro Equador. São três duplas e mais uma, que vai lá fazer telefonemas pras pessoas. Mas tem irmãs que ainda vão até o Mato Grosso de carro. Tem irmãs que vão até a divisa mais longe do Paraná, 13 horas de viagem. Irmãs que vão pro Rio de Janeiro. São Maria! 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 Ah, ok.